Robertico Benoni e Valentino Mochirincon Isso! Nós estamos preparando a porta do festival de Tumba O que estamos expectativas? Bom, é algo que nós estamos preparados no sentido que eu enfoquei para dar uma estrada bailada e seis outros que estão juntos, como eu tenho e três coronas, né? Então, eu fico para que nós vamos por 24 coronas e agora nós vamos para a firma atrás de Boidapio e Tantengo Agora... Boa sentido? É Tumba? É Tumba Taube, é uma boa Tumba, uma boa composição, de Gregorio Colina É Tintor e Tinto é Tintor e Cossã nós podemos pensar ao menos que nós estamos seguros em promenas seguros Nós um pouquinho nos encontramos mas temos uma controvérsia com Tumba de Tico da zona de Ribacaia Que pensamento tem? Que mensagem você tem que ser? É Tumba Eu acho que não tem nada novo se Tumba não tem que ser em torno mas é uma boa tinta é uma boa tinta é uma boa tinta é uma boa tinta A gente tem que fazer isso, a gente tem que gravar e compartilhar com a gente o que a gente vai. Mas a gente não sabe o que a gente vai passar assim, mas a gente, em 2007, começou a sair da tumba, a gente tem um BlackBerry, e aí, em 2008, a gente tem que fazer um BlackBerry, sabe? Então, a gente não tem nada novo, ou não tem nada novo, a gente não tem nada novo aqui, porque a gente tem que fazer isso, de mídia, social, o que a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Ah, isso é um custo que a gente tem que fazer isso? Mas não tem nada, não tem nada novo, a gente tem que fazer isso, e só isso. Mas sim, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Porque a gente tem que fazer isso, e só isso, e só isso. Não, 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 não. Feliz tarde. Tchau, tchau, tchau.